Bom dia, eu tenho 38 pessoas, alunos, professores, pessoas que se interessam pela discussão que a Campus Party proporciona e eu quero agradecer especialmente ao pessoal da Távola Quadrada que nos ajudou nesse processo de estar aqui, eu vou falar um pouco mais alto para vocês poderem escutar melhor e eu vou falar um pouco para vocês e argumentar em torno do fato de que o mundo nunca precisou tanto de universidades, nunca, e contraditoriamente e infelizmente o modelo universitário que nós temos, ele não serve mais, então eu quero trabalhar com vocês, tem claras limitações, eu quero trabalhar com vocês e discutir rapidamente um pouco sobre os motivos que me levam a crer e trazer aqui para a Campus essa discussão. A primeira questão que eu queria trazer com vocês aqui é o seguinte, o mundo não precisa de universidades, beleza, de que mundo a gente não está falando? A gente não está falando de um mundo que tem 7 bilhões, 600 milhões de habitantes em 2017 e isso crescendo, né? Quando eu fui pensar um pouco sobre esse mundo, eu fui fazer algumas pesquisas sobre qual é a situação geral do mundo, ah, tem corrupção, tem, tem fome, tem, tem gente tomando água suja, tem, tem gente respirando ar sujo, tem, mas o quanto isso representa de verdade? Então tem alguns números, pessoal, vocês viram que aqui embaixo na primeira lâmina tinha o meu face, né? E aqui está disponível essas lâminas, estão disponíveis. E essas lâminas todas têm links, então depois podem clicar e acessar os relatórios, né? Eu não sei até que ponto nós temos a dimensão da situação que o nosso mundo se encontra. Então, por exemplo, centenas de milhões de pessoas vivem com menos de 1,25 dólares por dia. 201 milhões de pessoas estão desempregados no mundo. Pensem na vida de vocês, no círculo de amizade de vocês, quantas pessoas que vocês conhecem que estão ou desempregadas ou numa área que não é a área que ela gostaria de trabalhar. Um outro elemento, 815 milhões de pessoas passam fome no mundo. Outro número, 90, esse aqui é alarmante, 92% da população mundial vive em lugares onde a qualidade do ar não está adequada. Mais da metade da população mundial não tem acesso a saneamento básico. E 80% da nossa geração de energia é baseada em carbono, pessoal. Isso não precisa saber muito para saber que isso não é sustentável. E que isso aqui é responsável, talvez, por muitos dos problemas que nós temos aqui, ali em cima. Então, esse é um pouco do panorama, são dados todos do ano passado, um pouco do panorama do mundo em que a gente vive. Bom, se esse mundo em que a gente vive tem todos esses problemas, eu vou dizer para vocês o seguinte, que do ponto de vista do aumento da densidade populacional, isso só vai se agravar. Nós temos aqui um dado de 2015, para 2100 nós vamos ter 11,2 bilhões de pessoas no planeta. Se tem uma coisa que eu não sou, é pessimista. Não sou. Mas a lógica me diz o seguinte, que a gente está se afastando cada vez mais de um futuro utópico dos Jetsons e se aproximando cada vez mais de um futuro distópico do Oli. Quem não viu esses filmes, ali em cima já sumiu, né? A gente está se afastando, infelizmente. Quem não viu esses filmes, vale a pena dar uma olhadinha no Oli. Quem tem filho pequeno como eu, viu várias vezes. E os Jetsons você acha no YouTube frouxo, frouxo para poder ver. Mas é claro, pessoal, que nós, seres humanos, a gente está ciente desse lance. A gente está se preparando, de alguma forma, caiu o nosso dinossauro, a gente está se preparando, de alguma forma, para resolver essa situação. O ano passado isso já foi recorrente, hoje está recorrente, por exemplo, os 17 desafios aí para desenvolvimento sustentável. E cada um deles se desdobra num monte de coisas. Faz de conta, faz de conta, que nós vamos conseguir resolver muito, só que assim, a gente tem que resolver num curto espaço de tempo. A gente não tem muito tempo para resolver essas questões de saneamento básico, de alimentação, de violência, de fome e assim por diante. De qualidade do ar, de qualidade da água. Ou a gente resolve isso muito rápido, ou nós vamos ter problemas. Muito bem, mas faz de conta num exercício aqui de imaginação que nós consigamos resolver essa situação. Pessoal, quem estuda a história dos planetas sabe o seguinte, se a gente for condensar a história da Terra num jogo de futebol, é claro para todo mundo, dois tempos de 45 minutos, nós, seres humanos, entramos no último minuto do segundo tempo. Para trás desse tempo todo, pessoal, nós tivemos pelo menos cinco momentos em que a Terra foi varrida. dois deles por gelo, outro deles, coitado do nosso amigo aqui, né? Pessoal, se não fosse aquele bendito meteoro, a gente não ia estar aqui, porque a lei da natureza, é claro, o mais forte prevalece. Esse cara sumiu. Ele e todo mundo. Que estava na Terra naquele momento. Vai cair de novo. Tá bom? Caiu o meteoro agora. Faz de conta. Então, nós vamos ter, pessoal, é óbvio que nós vamos ter em algum momento que vazar. É óbvio que em algum momento, colocar nossa mochilinha nas costas e sair fora desse planeta, porque nós vamos passar por outros momentos que vão inviabilizar a nossa vida aqui. A gente se acha grande coisa, mas não é nada, né? A gente entrou no finalzinho, a gente está fazendo um esforço enorme para piorar aquela situação lá do slide anterior, e a gente tem que criar soluções urgentemente para a gente, em algum momento, sair, se não eu ou as gerações futuras. Isso tem que começar agora. Isso tem que começar agora. Muito bem. Isso me leva a pensar o seguinte. Esse cara, o Isaac Asimov, ele é genial. Uma das frases que eu acho mais legal dele é a seguinte. Se o conhecimento gera problemas, eu vou colocar tecnologia aí também, porque muitos daqueles problemas são criados por tecnologia, não vai ser a ignorância que vai resolvê-los. Só tem uma coisa que resolve problemas, que é conhecimento. Então, agora chegamos no que eu queria. Universidades. Se tem um local, pessoal, que nasceu para criar soluções, faz em conta que foi a extinção dos dinossauros. Isso aí para a gente ensaiou. Caiu o meteoro, o dinossauro saiu fora. São as universidades. E agora eu quero falar para vocês de onde eu vou fazer essa minha fala. Esse cara que vai aparecer aqui agora, um, dois, três e já, sou eu. Cansado de tirar foto e testador oficial de botão de camisa, pessoal. Eu não tinha botão de camisa que aguentasse comigo quando eu fazia assim. Caiu os botõezinhos de camisa. A minha história com a universidade começou há 37 anos atrás. E eu acompanhei essa história de dentro da universidade. Porque eu acompanhava a minha mãe no curso superior dela. E eu assisti aulas, assisti aulas com ela, assim como eu assisti a aula quando eu fiz faculdade. Então eu acompanhei a minha mãe por quatro anos, depois eu acompanhei a minha irmã por quatro anos, depois eu fiz o meu curso superior, depois eu fui estagiário da universidade, voluntário antes, depois estagiário, depois funcionário, depois professor de ensino médio, depois professor do curso de graduação, depois pesquisador, professor, fazedor de extensão, professor de mestrado, doutorado, conheci outras universidades. E eu estou falando isso não para dar carteiraço, porque isso não significa nada, viu? Quem acha que fazer doutorado significa alguma coisa, está enganado, tá? É só para dizer que o que eu vou falar é fruto da minha vivência. De uma vivência de 37 anos. De dentro do processo e não de fora do processo. Portanto, eu me sinto autorizado a dizer, sim, que as nossas universidades são irrelevantes, pessoal. São irrelevantes. Não vou nem dizer mais um curto espaço de tempo, elas são irrelevantes agora. Tá, Adriano, mas tu está dormindo com o inimigo? Não. Eu acho que se a gente tem que transformar alguma coisa, tem que ser de dentro. Fazer a crítica de fora é fácil. Qualquer um faz a crítica de fora. Qualquer um resolve a situação do seu time que está perdendo. Qualquer um resolve o problema da fome e da corrupção do mundo de fora. E de dentro, como é que vai ser? Então, é de dentro da universidade que eu quero fazer essa crítica. Por que eu digo que as nossas universidades são irrelevantes? A gente podia fazer isso de várias formas, por vários argumentos. O primeiro deles. O desemprego está subindo, pessoal. Já falei pra você sobre isso. Sabe de quando essa foto? De quando lá nos Estados Unidos os caras resolveram automatizar algumas coisas. Automatizar de forma mecânica. De forma repetitiva. Sem um mínimo, nenhum, nada, nada de inteligência no processo. Era só ver como é que funciona o braço humano. Beleza, vamos botar um braço mecânico. Uma esteira. E nós vamos resolver essa situação. Milhares, milhares, milhares e milhares de pessoas ficaram desempregadas. Isso aqui, pessoal, está voltando. E não é nem, olha só. Não é nem por culpa somente do governo. O processo é esse. O que o Trump está fazendo? Vamos trazer de volta as fábricas para os Estados Unidos para gerar empregos. Errou? As fábricas vão voltar robotizadas, pessoal. Não vai gerar emprego nenhum. Não vai trazer riqueza para o país. Os países como o nosso, que apostavam na industrialização para crescer, quebraram os pessoal. Porque a industrialização não vai gerar empregos. Esse é um argumento clássico. Muito bem. Um outro argumento é o seguinte. A gente está formando muito mais gente do que o mercado consegue absorver. Qual é o primeiro... Vou dar um exemplo, tá? Qual é o primeiro curso que qualquer instituição de ensino superior abre? Aqueles que não precisam do laboratório. Como, por exemplo, administração. E tem bastante profissional liberal para trabalhar. Direito, contabilidade, economia. Então, Passo Fundo, que é uma cidade de uns 300 mil habitantes, que tem 12 instituições de ensino superior. Cada uma delas abrindo seus cursos de administração, de direito, economia e assim por diante. A gente tem a cada ano formados pelo menos 500 advogados. Tem lugar para todo mundo? Não. Vou dar um outro exemplo. Alguns cursos mais... Que têm mais apelo de mercado. Medicina. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, norte do estado, onde fica a nossa universidade. Nós tínhamos há 10 anos atrás somente medicina na Universidade de Passo Fundo. 60 vagas. Agora, em 2018, 60 vagas na Universidade de Passo Fundo. 60 vagas na Universidade Federal, Fronteira Sul. 60 vagas na IMED. É uma outra instituição lá de Passo Fundo. Ou seja, também mercados que têm mais apelo para que as pessoas façam um curso superior, começam a ficar saturados. Isso é óbvio. Então, além de nós... E talvez seja um pouco do fruto do desemprego. Um pouquinho. Então, a gente está formando muito mais gênero do que o mercado pode absorver. Um outro elemento é o seguinte. Por que as pessoas vão para a universidade? Para encontrar outras pessoas que se interessam pelo que você se interessa. E para buscar informações. Bom, pessoal, depois vocês cliquem aqui. Essa edição da Science, se clicar, vai abrir o artigo. Em 2011, os caras quantificaram a informação que está disponível no mundo. Em formato digital. Ou seja, acessível, por exemplo, no teu smartphone. No teu smartphone. Vamos falar só de smartphone, pessoal. Só o computador, quem usa o computador aqui, está apontando a idade, tá, pessoal? Porque os nossos alunos que começam a entrar, eles usam o smartphone. Aquilo que é que a gente proíbe em sala de aula. Não vou falar de educação básica. Estou falando de educação superior. Tá bom? Disponível seu smartphone. Eu vou direto ao ponto. 80% da informação do mundo está em formato digital e disponível na internet. Adriano, eu não acredito. Acessa a Science, uma das revistas mais qualificadas em algumas áreas do mundo. É uma revista A1, quem é da área, quem é da academia. E lá tem todas as métricas, a pesquisa e o resultado. Então, não precisamos mais ir para a universidade para escutar o Adriano Teixeira falar sobre o PR Levy. Se eu posso escutar o PR Levy na internet. Se eu posso ver uma live desse cara. Se eu posso escutar da fonte direto. Muito bem. E uma outra questão legal, assim, que faz com que a função da universidade tenha que ser repensada é... Eu não preciso mais ir para lá para achar informação de qualidade. Pessoal, se alguém fala que o que está na internet não presta, vou chamar aqui o filósofo compadre Washington. Não sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Porque tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa absolutamente valiosa que só está na internet. Pessoal, grandes congressos científicos. Não tem mais análise de evento em papel, gente. É tudo na web. Isso é democratizador. Isso é potente. Isso pode dar para cada um de nós o material, o insumo necessário para que a gente transforme o mundo. Independente das instituições de ensino. Algumas áreas começam a esquecer o teu diploma, pessoal. O diploma não prova nada. Eu sou formado em ciência da computação. Se alguém pedir para mim fazer um sistema, morri de fome, pessoal. Coitado da Vitória e do Gregório estão lá em casa. Não vão ter como pagar para esses casos, porque eu não sei fazer esse negócio. Minha área é outra. Mas se pegar o meu diploma é bacharel em ciência da computação, assim como era de outros vários colegas meus. Cada um de nós tem uma especialidade. Tem uma outra informação legal que é essa aqui. Todo mundo, quem não conhece, deve procurar a teoria dos seis graus de separação, feita lá em 1960. Essa teoria, ela diz o seguinte. Estávamos em 1960, distantes em, no máximo, seis graus de separação um dos outros. Os artigos são disponíveis para a leitura, tá? Em 2011, numa universidade norte-americana, foi refeito essa pesquisa, usando os contatos do Facebook e chegaram à conclusão de que estamos a, no máximo, quatro cliques de distância uns dos outros. Só que, pessoal, me ajudem. Se eu não me engano, em 2011, a gente tinha 720 milhões de usuários do Facebook. Em 2017, a gente fechou com um bilhão ou dois bilhões, alguma coisa. Para quando caiu? Para quanto caiu isso? Portanto, pessoal, eu não preciso mais ir para uma sala de aula, para uma instituição, para achar pessoas que se interessam em resolver problemas, ou não. Ou que se interessam por uma determinada área, porque eu posso encontrá-las de onde eu estiver. Eu posso me... Ah, mas, Adriano, mas aí as pessoas estão distantes, elas não têm contato físico. Desculpa, pessoal, eu não costumo chegar na sala de aula e dar um abraço em cada aluno meu. Eu costumo, sim, apertar a mão no final, né, Andressa? Porque é a única forma que vai me diferenciar um pouco da educação à distância que está sendo feita aí, que é o contato físico, né? Claro que tem outros elementos que entram na jogada. Então, isso aqui também faz com que as nossas instituições, muitas vezes feitas ou cunhadas, ou feitas para eu ter acesso a informações e encontrar pessoas, não tenham sentido. Mas tem um outro elemento que esse eu quero trabalhar com vocês e foi escolhido especificamente porque estamos aqui na Campus Party. As nossas instituições de ensino superior são irrelevantes porque estão formando pessoas para trabalhos que serão feitos por robôs. Não aqueles robôs da Revolução Industrial, burros, repetitivos, mas robôs que começam a ter a possibilidade de executar tarefas que têm algum nível, e às vezes um nível bem considerável, de raciocínio. Algum nível de cognição. Esse cara aqui é o Gordon Moore, porque não é só os robôs, pessoal. Nenhuma tecnologia se basta sozinha. A gente só acha que as coisas se bastam sozinhas na universidade quando a gente tem currículo, né? Disciplina A, que é diferente da disciplina B, que é separada da disciplina C e assim por diante. Eu estou falando de robôs que trazem dentro deles o potencial da lei de Moore. Esse cara aqui, o Gordon Moore, trabalhou lá na Intel por muito tempo. E ele, em 1965, ele criou a lei de Moore. A lei de Moore dizia o seguinte, a cada 24 meses o poder computacional dos computadores vai dobrar pelo mesmo preço, pelo mesmo tamanho. É quase que, estou sendo didático, o professor gosta de ser, nem sempre consegue. É quase como dizer assim, a cada dois anos a tua capacidade cognitiva vai dobrar sem que a tua cabeça fique grande ou exploda. Qualquer coisa desse tipo, tá bom? Ele errou porque isso se consolidou em 18 meses. Mas, esse poder computacional, que significa o quê? Eu sei que eu estou na campus, pardo e mazenou. O professor gosta de ser repetitivo. São informações que chegam, processos que eu faço e eu tomo uma boa atitude. Entrada, processamento e saída, é comutação. Isso eles fazem, isso que o nosso cérebro faz também. Esse poder computacional já está mostrando ao que veio. Olhem só, em 1997, o Deep Blue, um computador lá, com inteligência artificial, ganhou do Kasparov. O maior enxadrista daquela época. Em 2005, a gente tinha computadores na ordem de um milhão de vezes mais rápidos que os computadores em 65. Em 2011, o Watson, que está agora todo mundo falando sobre o Watson, 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 Watson. Ganhou esse quiz aqui, de Oparley, que é da Norte-Americana de Conhecimentos Gerais. Em 2017, o AlphaGo, que é o algoritmo de inteligência artificial do Google, ganhou do campeão mundial de gol. Gol, pessoal, é o seguinte, ó. Quer ofender um jogador de gol e dizer o seguinte, que o gol é um tipo de xadrez mais complicado. Porque é muito mais complicado. É que nem dizer por causa do jogador de xadrez, que o xadrez é que nem uma dama mais complicada. O jogador de dama é que a dama é um jogo da velha mais complicado. Não dá, tá bom? São coisas diferentes. Esse cara ganhou. A previsão é que em 2025, eu não vou falar nem de computação de processamento quântico, tá, pessoal? Que é uma outra coisa que a gente está começando a discutir, porque o silício já não dá mais conta, porque a gente escutou lá uma palestra sobre o tal do grafeno, que é potente. O silício vai a 50 GHz, o grafeno vai a 500 GHz. É loucura o negócio. Não vou falar disso. Em 2025, com o silício, os nossos processadores devem ser mais, em relação a esse cara, mais um milhão de vezes rápidos. Adriano, me dá exemplos de saber o quanto isso é rápido. Em 1976, o ENEC, o primeiro grande computador, fazia 5 mil operações de ponto flutuante por segundo. O professor Evandro Viapiana, foi meu professor, se eu estiver errado, pode me dizer. Em 2017, esse Sunway aqui, um supercomputador chinês, ele opera 94 teraflops por segundo. O que é teraflops? Adriano, eu quero números. 94, 4 trilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Pensem nesse poder computacional, aliado a uma coisa chamada Big Data, aliado à engenharia mecânica e a eletrônica que avançou muito, fazendo processos que nós faríamos. Então, é esse tipo de conhecimento, esse tipo de processamento, de inteligência, que vai estar nos robôs que fazem com que as nossas instituições sejam irrelevantes, o que a gente faz. Não estou falando dos robôs do cinema norte-americano, pessoal. Não é desse cara que eu estou falando. Eu estou falando de robôs, por exemplo, como aqueles que substituíram 60 mil funcionários na Foxconn no ano que passou. Aqueles que estão numa unidade de Fênix do McDonald's, o cara que faz o sanduíche, o cara que vende o sanduíche, o cara que entrega o sanduíche, e vejo que quando eu falo, cara, eu estou trazendo muito próximo do que eu, o ser humano, sou, é um robô, pessoal. É um robô. O que eu acho ótimo, porque eu nunca vou comer um X aqui, pelo menos, com cabelo no meio, porque robô não tem cabelo, o ser humano tem. Eu estou falando das lojas da Amazon, que não tem nenhum ser humano lá. Eu estou falando de um robô que constrói casas. Adriano, você está falando, então, do ser humano que vai ser desempregado, que não vai ter condições disso e aquilo, que vai perder a sua função para os robôs. Não! Eu estou falando de seres humanos que estavam fazendo coisas que robôs deviam fazer, que é repetitivo. Por que eu, com a minha criatividade e a minha inteligência, e a minha capacidade de solução de problemas, vou ficar fazendo sanduíche, pessoal? Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho problemas muito mais importantes, muito mais consistentes e complexos para resolver, do que fazer um mac-lanche feliz. Mas eu vou falar para vocês de alguns robôzinhos diferentes. Esse Eli aqui é um assistente jurídico. Aqui em São Paulo tem um escritório de direito que tem esse robô. O que ele faz? O advogado recebe os dados do caso do futuro cliente, coloca no Eli, ele vê toda a jurisdição de todos os casos disponíveis no mundo sobre aquilo e diz para o advogado o seguinte, ó, se tu fizer essa argumentação, tu tem 80% de chance de ganhar. Se tu fizer essa aqui, tu faz 50%. E se tu fizer isso aqui, tu tem 30%. E se fizer essa outra, tu vai ganhar essa causa. Não tem errada. Está funcionando esse cara aqui. Ou esse, que é o DaVinci, que é um robô cirurgião. Tem três no Brasil, faz qualquer tipo de cirurgia. Já fez mais de três milhões de cirurgias, sem errar nenhuma. E ele chama o assistente dele, chamado médico, quando o cara lá tem um... Em vez de ter uma válvula do coração aqui, tem uma válvula do outro lado e o robô não reconheceu. O cara faz o procedimento, ele aprendeu, ele e todos os outros conectados em rede vão poder fazer aquela atividade. Ok, não tem emprego. Está tudo saturado, vai ter robô. O que resta para nós, seres humanos? Quais são as competências que nós temos que ter? Profissionais. O que as nossas universidades deveriam estar fazendo? Esse relatório aqui, 2016. Criatividade. Pensamento crítico. Está em ordem de importância. E por último, a mais importante no final. Resolução de problemas complexos. Agora, pessoal, quem é da universidade, por favor, escolha essa pílula aqui. Porque é só assim que ele vai mudar. Tá bom? A pílula vermelha. Vamos lá. Vamos voltar a falar de universidades baseadas em currículos, como se eu pudesse resolver problemas complexos com uma área só? Vamos falar de universidades baseadas em currículos, que faz com que eu tenha que colocar em 60 horas tudo aquilo de uma grande área, que talvez quando o cara se formar não valha mais? Vamos falar de universidades onde a supremacia do professor, o cara fala 90% do tempo, ele define o quê, quando, onde e por quê? Ele define o que vai cair, o que não vai cair, qual é a bibliografia e assim por diante? Vamos falar de universidades com meios de aferição ineficáveis? Prova. O que é prova, pessoal? Prova é ridículo. A prova não afeira quanto o aluno aprendeu ou não aprendeu, quanto o estudante sabe ou não sabe. Ela é uma fotografia, ela é um recorte de um recorte que é grade curricular. Que habilidades ela me ajuda a fazer? Outra questão, para mim, formal, eu tenho que fazer um TCC. Beleza, monografia, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai ler, nem o orientador lê, pessoal. A verdade é essa. Quer ler a introdução? Tá legal. Conclusão? Beleza, vamos adiante. Artigo melhorou um pouquinho. Pessoal, qualquer curso nesse mundo da biologia, a engenharia mecânica, computação, pedagogia, devia aceitar projetos de startup. Projetos de startup para resolver problemas de verdade nesse mundo. Biblioteca física. Eu deixei isso aqui por esse louco, pessoal, porque é o seguinte, eu não tenho, não consigo compreender como é que uma instituição, espero não ir para a rua por causa disso, investe 10 milhões de reais para criar, para fazer uma biblioteca, uma ampliação da biblioteca, desconsiderando que as melhores bases são digitais, desconsiderando que basta que os nossos alunos têm smartphones, desconsiderando que eles passam mais tempo dentro do ônibus, vindo para a universidade e voltando, do que em sala de aula, esperando que podiam estar fazendo outras coisas. Com 10 milhões, você coloca uma internet melhor do que está aqui, em uma universidade, e você ainda dá de quebra smartphone para os alunos que não têm, para o cara poder acessar. E assina uma carrada de bases indexadas de altíssima qualidade. Uma universidade que usa de forma precária e preconceituosa tecnologias digitais e redes. É isso. Ou é proibido, ou não tem a infraestrutura de internet que precisa, ou não pode, porque a gente parte do princípio de que seu aluno está com o smartphone e ele está fazendo sacanagem. A gente sempre parte do princípio que o cara é culpado, devia ser o contrário, né? Parte do princípio que o cara é inocente, até que prove o contrário. Uma universidade tem aluno como coadjuvante. Eu botei aluno entre aspas, porque do latim aluno significa sem luz, ou seja, precisa de um ser iluminado para botar uma lanterna na cabeça do cara. Esquece esse negócio. Na computação chega gente dentro da sala de aula, em outras áreas deve ser mais ou menos assim também, mas na computação é forte, que sabe mais que o professor. Ponto. É isso. Ele tem que fazer, porque está na grade curricular. Pessoal, grade, não preciso falar mais nada. Grade é prisiona. Grade é ruim. Eu não quero estar atrás das grades. Eu quero estar livre. No máximo numa rede. Olha que legal estar numa rede. Então por que não rede curricular ou qualquer coisa desse tipo? Então o aluno não é coadjuvante, na verdade, pessoal. Ele é um adorno. Ele é uma samambaia. Ele é um figurante no processo. Porque o grande cara não é nem o conhecimento e o conteúdo. É o professor. Uma universidade com tempos e espaços fixos. Eu só posso pensar em tecnologias contemporâneas da sociedade na segunda-feira de noite, das oita, porque depois eu vou pensar em outra coisa. Então, pessoal, não sei se sou eu, mas eu acho que tem mais gente que estranha isso também. O John Travolta, por exemplo, não consigo entender. Como é que esse modelo de universidade aqui vai dar a solução para aquele monte de problemas complexos que nós temos lá em cima? É óbvio que não dá. E é óbvio que isso que vai fazer com que nós sejamos absolutamente relevantes em pouquíssimo espaço de tempo. É uma universidade que espera os craques surgirem, sabe? É um outro aluno que se destaca. Não é porque ele seja muito mais inteligente, porque o cara tem um perfil diferenciado. É um outro professor que tenta fazer alguma coisa. É um outro grupo. Os grupos de pesquisa são os espaços dentro da universidade onde a gente podia fazer uma universidade de verdade, mas são poucos alunos que se interessam, poucos alunos que fazem, poucos professores que se interessam e assim por diante. E por que eu vou trazer isso aqui, pessoal? Porque eu acho que é muito legal os projetos que a gente faz de forma... Ah, eu vou fazer um projeto diferente para mudar esse negócio. Mas a gente tem urgência, a gente tem que dar escala e a universidade pode dar escala para que a gente possa atuar assim, ó. A gente, nós, instituições de ciência superior, nós vamos criar os craques. A gente vai formar esses caras. A gente vai dar condições para que eles tenham... Desenvolvam competências e habilidades que os habilitem a resolver problemas reais que já estão aí batendo na porta de cada um deles. E vejam bem que eu botei assim, parece uma linha de montagem, mas a minha ideia não era essa, tá? Não é de linha de montagem. Cada um diferentinho, mas são pessoas com competência, para mudar o mundo. Esse cara aqui, Humberto Eco, faleceu há pouco tempo, ele era um crítico da universidade e um dia perguntaram para ele, professor Humberto Eco, o senhor é professor da Universidade de Milão, não é? Sou. Por que o senhor fala tão mal da universidade? O senhor está na universidade. Qual é a função da universidade, então? Ele falou o seguinte, a função da universidade nunca foi tão importante. E eu posso resumir em duas. Uma delas, colocar essas pessoas juntas. e é isso. É isso, pessoal. Esse negócio, a gente aqui não, né? Mas todo mundo diz, ai, pessoal, está todo mundo no smartphone, separado. Primeiro, não estão separados porque estão conversando com outras pessoas. Segundo, não tem volta, é água, a mão abaixa isso aí. Tá bom? Então, colocar as pessoas juntas. E a segunda, grande função da universidade, ensiná-las a trabalhar juntos. Aí a gente está pecando horrivelmente. Aí a gente está pecando horrivelmente. porque a gente não ensina isso, a gente não cria situações. Tem uma autora, acho que a Andréa Cecília Ramal, que fala o seguinte, o professor, nós temos que ser arquitetos cognitivos, ou seja, tu cria um ambiente para que as pessoas se desenvolvam ali dentro. Aproveita aquele espaço. Para que isso aconteça, a gente precisa o quê? Reconhecer que a gente falhou miseravelmente. Já falei isso uma vez. A gente falhou, pessoal. Esse modelo não tem. Eu sou do Rio Grande do Sul, lá a gente tem muito forte, obviamente, a igreja católica. A gente tem muito forte, obviamente, os CTGs, e eu costumo dizer que mais tradicional do que as universidades, e não necessariamente a tradição é ruim, porque a tradição, ela se constrói em cima do impacto que você fez ou teve sobre uma comunidade. Agora, quando tu deixa de impactar, a tradição não serve para mais nada, pessoal. Não serve para mais nada. Então, depois do CTG e da igreja, só uma universidade é mais tradicional, é mais fechada, é mais complicado de mudar as coisas. Então, a gente tem que reconhecer isso. A primeira questão, ressignificar o nosso papel, refundar a universidade e reeducar professores, alunos e comunidade como um todo para que a gente possa, de fato, fazer a diferença que nós temos que fazer para resolver aqueles problemas do mundo lá. E não nos preocupar em ser substituídos por pelos robôs, mas sim em sermos ainda melhores, ainda mais efetivos, ainda mais rápidos, ainda mais potentes na transformação social. pessoal, tem uma técnica, aprendi várias técnicas para te dar credibilidade na tua fala. Um, usa números. Dois, mostra o Weiss em algum momento. Então, daqui o Weiss está. Mas o que ele fala que eu acho que é interessante, pessoal, é óbvio, mas às vezes é genial, né? As coisas óbvias. Não tem como tu querer resultar diferente fazendo a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês que eu assisti a aula com a minha mãe há 37 anos atrás, a gente continuou fazendo a mesma coisa. A mesma coisa dentro de um contexto geral de universidade. Não dá para ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, eu vou trazer para vocês rapidamente alguns exemplos de universidades, ou a Singularity não é uma universidade, assim, né? Tem um nome, mas ela não... Que fazem algumas coisas diferentes. Não estou dizendo que são os modelos, pessoal. Eu acho que a gente tem que construir esses modelos. Não estou dizendo que é isso aqui que a gente tem que seguir. São algumas experiências diferentes. Eu estou começando das mais loucas e vou acabar uma bem no pé no chão. A Singularity, então, ela coloca muita gente diferente junto para resolver problemas. E esses caras ficam o tempo inteiro. Eu quero falar só para os estudantes aqui, só para quem é estudante universitário. Vou falar para os meus. O que a gente faz com vocês na universidade não é um favor, gente. Os maiores interessados deveriam ser pelo compromisso social que você tem e não estou dizendo esse pessoal que veio junto aqui é 100%, né? É você mesmo. Sabe, é brabo quando chega em uma sala de aula e o cara parece que está fazendo um favor para ti ali dentro. Sabe, só esperando a hora de acabar. Que é acabar para nunca mais pensar sobre aquilo até a próxima semana. Então, isso aqui é o seguinte, os caras são imersos lá dentro. Assim, o Lerito, tu vai e paga um eito, que eu sei que paga um eito, está lá dentro da NASA, e daí tu fica imerso com gente altamente criativa, gente da área técnica, assim por diante, para trabalhar. Olha, eu quero que vocês tentem pensar quando a última vez na turma de vocês como professor ou como estudante você teve alguém de outra área. E não estou falando assim, ó, computação e engenharia elétrica e eletrônica. Estou falando computação e biologia, computação e filosofia, engenharia mecânica e biologia. Estou falando desse tipo de coisa. Ou o quanto nós professores conhecemos de outras áreas. Ou o quanto o que a gente pede, o que a gente orienta, o que a gente cria, considera outras áreas. A Singularity tenta fazer isso. A Minerva é uma outra instituição, ela funciona assim, o primeiro ano é local lá nos Estados Unidos e depois, cada ano de formação, o grupo de alunos vai para um país diferente resolver problemas reais daquele país, ou seja, tem um impacto social, lembrem, a tradição não vale de nada se eu não continuo tendo impacto, tendo impacto social em outros países, com problemas reais, com outras, com colegas de outras áreas e o encontro com o professor, pessoal, é online uma vez por semana, não precisa mais do que isso, pessoal. Se eu perguntar para vocês, quantas vezes que eu gostaria de ver os professores de vocês, 99,9%, usar estatística também é uma coisa que pega bastante em palestra, ia dizer o seguinte, olha, eu não precisaria falar muito com esse cara, é só ver as lâminas dele, eu leio em casa, vou ver coisas no YouTube, pronto, não precisa mais do que isso. Agora vamos começar com universidades, a Cornell Tech aqui, está em Nova Iorque, ela integra tudo, sempre, tecnologia, negócio, direito e design, e sempre tentando buscar, implementando processos que vão ter impacto social. Uma coisa é o que está no PDI da tua instituição, no documento, ah, nós queremos fazer impacto social, outra coisa, o que tu faz de verdade, né? Então aqui todas as atividades, todas, tem como objetivo o impacto social. Depois vocês podem pegar as lâminas, tá, pessoal? O Olin College é uma escola de engenharia norte-americana, se eu não me engano, tem uma instituição aqui em São Paulo que eles vieram e colocaram o seu processo, o seu método aqui, e ela funciona o seguinte, a teoria vem depois, reúne todo mundo, nós temos que, pessoal, eu não sou engenheiro, nós temos que construir uma ponte, essa ponte vai estar num rio que tem um vão de tanto, tem abalo físico de tanto, tanto tempo, o que vai passar nessa ponte é isso, o cara nunca viram nada de estrutura, de materiais, nada. E esse semestre você tem que resolver esse negócio. E à medida que a teoria vai sendo necessária, eles vão, então, trazendo a teoria. O que é meio louco, né, para o modelo universitário padrão, que não tem prática, já é louco por isso, por ter prática. E o segundo é inverter a parte teórica e depois a parte prática. Vamos trazer instituições mais conhecidas. Pessoal, MIT e Harvard, eles estão sempre lá no topo do ranking das melhores universidades do mundo. o que que eles levam em consideração para definir a qualidade de uma instituição? Um monte de coisas, o que me interessa é o impacto social do teu egresso. Não é nem o salário, nem a empregabilidade, não, é o impacto social. O quanto esse cara teve um impacto social do ponto de vista cultural, econômico, político, não importa o que, para ranquear essas instituições. O MIT, pessoal, primeiro, trabalha com o currículo baseado em competências, ou seja, eu não preciso saber o conteúdo, eu tenho que desenvolver competências necessárias para a minha área, esperadas para a minha área. Diminuiu ao máximo a carga horária em sala de aula, o básico você tem e depois tu tá aí fora. Harvard é assim também. Tu diminui a sala de aula, tu tem o básico do básico, daí bem uma aula, bem expositiva, nunca falei, eu não falei aqui, pessoal, que a aula expositiva tem que sumir. O problema é quando é só a aula expositiva, aí tem problema, né? Então, uma aula para bastante gente e depois vamos lá, vamos trabalhar com projetos. E essa aqui é altamente, pessoal, significativa, 59 minutos. A PUC Paraná, que é uma instituição, lembra que eu falei para vocês, depois da igreja e depois do CTG, Centro de Tradição dos Gaúchas, as instituições de ensino superior são os espaços mais tradicionais possíveis, né? A PUC Paraná é uma instituição check numa das características. É confeccional, check na outra característica, só faltou ter gente dançando chula lá e dançando banerão, porque o resto das duas tem. Pessoal, eles agora, o ano passado, fizeram um rebuliço. Eles estão trabalhando só com metodologia ativa. Esqueceram o resto das coisas, vamos trabalhar diferente. Eu acho que isso é no mínimo o indicativo. Isso é no mínimo um tapa na cara das instituições dizendo o seguinte, ó, nós temos, nós temos aqui no Brasil uma instituição que é extremamente tradicional, com alta competência, mas extremamente tradicional, convencional, e que fez um rebuliço e que fez o seguinte, você é professor da PUC, nós vamos trabalhar assim agora. Topa? Topo, beleza, vamos pro jogo. Não topa? A fila anda. Lembra que eu falei pra vocês que fazer doutorado e mestrado não significa mais nada? Porque, pessoal, só o PF tem 16 cursos de mestrado, 6, 7 doutorado. Só não faz mestrado doutorado quem não quer. Então, a questão é, ou você assume que fazer a diferença não é somente importante pra sobrevivência do mundo e tua, mas pra tua sobrevivência enquanto profissional, ou a gente tá carta fora do baralho. Só que pra isso, pessoal, tem que ter coragem. E eu não sei qual é a coragem que a gente tem de fato. O problema é o seguinte, os covardes vão morrer. É isso. Não vão ter tempo. Não vão ter tempo de dar reação. E a gente tem que pensar o seguinte, num mundo com tanto problema. As universidades, elas têm uma responsabilidade, um potencial muito grande. E aí eu vou, pra finalizar a minha fala, resgatar um filósofo que eu gosto quase tanto quanto o compadre Washington, que é o tio Ben, o tio Dome Aranha, que dizia o seguinte, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E a hora da gente assumir isso, nós universidades, professores universitários, é agora, e não daqui a 10 anos, nem daqui a 20, nem daqui a 30, porque eu não sei se a gente vai ter tempo pra dar a volta necessária. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. eu não sei quanto tempo a gente vai ter. Aqui, pessoal, agora acaba e eu já vou colocar essas lâminas todas, o link das lâminas lá, vocês podem acessar. Eu não sei quanto tempo, Lucas, tem 10 pra conversa ou tem 50 pra conversa? tem 50? Eu tô falando rápido, então vamos lá. Ótimo. Aqui tem uma... Parabéns aí pela apresentação, muito boa. Eu tenho só uma questão, que é o seguinte, eu acho que essas iniciativas de tentar criar um novo modelo de aprendizado, na verdade, o que estão falando aqui é de aprendizado, não de ensino, né? É uma transformação que sai do ensino para a aprendizagem, onde o aluno é protagonista e não simplesmente o paciente, né? Agora, essa questão curricular, essa questão de aferição de conhecimento, tem muita coisa que é hoje regulado pelo MEC, certo? Então, até que ponto, vamos dizer, as regulagens do MEC dificulta ou mesmo impede fazer essas transformações e essas mudanças que a universidade precisa, como você bem colocou. Do ponto de vista, obrigado, do ponto de vista do contexto educacional como um todo, a gente tem, além das regulamentações, a gente tem todo um grupo de situações anteriores que tem algum tipo de impacto sobre o que a gente falou aqui, como, por exemplo, uma educação básica que não forma, não é que não forma, que não dá condições para que a pessoa chegue no curso superior com uma base mínima necessária de matemática, de português, assim por diante. É recorrente, pessoal, a gente receber alguns alunos, às vezes, na universidade que o cara não consegue escrever direito, sabe? Tem problemas anteriores. E a instituição, ela acaba, é óbvio que não é a universidade que vai, ela não pode resolver essa situação, porque ela não pode é piorar, ainda não trabalhando questão de habilidade, assim por diante, então a gente tem as regulamentações, o que faz com que essas atividades, essas iniciativas que não são institucionais, que às vezes acontecem dentro de uma sala de aula específica com o professor que vê que tem que se fazer diferente, ONGs que se organizam são criadas para tentar criar uma situação de pensar ou propor um modelo diferenciado, elas são fundamentais. De qualquer forma, o que nós precisamos de fato é onde a gente pode ter um impacto maior em menor tempo, nas instituições de ensino superior. Agora eu quero fazer uma, porque ela forma esses profissionais, eu quero fazer um contraponto com uma fala que eu vi o Dado falar ali, porque por mais que a gente esteja amarrado ao currículo básico que o MEC manda ter lá, ou que cada área manda ter, a questão aqui, quando a gente fala em competências e habilidades, e essa é uma percepção minha, não é tanto o que eu vou trabalhar, mas como eu vou trabalhar. E mesmo essa legislação que existe, ela abre possibilidades para que você possa criar um ecossistema de aprendizagem diferenciado. A prova disso é a PUC. A PUC para aprovar essas alterações, ela teve sem dúvida nenhuma que considerar os documentos do MEC, da CAPES e assim por diante. Agora eu quero trazer um outro elemento aqui que é o seguinte, nós temos algumas áreas, como por exemplo a ciência da computação, em que o cara não precisa de diploma para atuar na área, ele precisa ter conhecimento. E essa é uma área específica que trabalha com essa tecnologia que é vetor do desenvolvimento social, que é a tecnologia da informação e comunicação e de rede e assim por diante, ela nos começa a mostrar algumas coisas do que pode começar a acontecer em outras áreas, que é, por exemplo, o que me interessa antes de contratar não é o teu diploma, o que me interessa antes de contratar é o que você já fez e o conhecimento que você demonstra naquela área específica. Então, nas empresas da LTI é comum, é possível, é factível que você tenha trabalhando com você alguém que não tem formação nenhuma e eu vou resgatar uma falinha, um pedacinho da fala minha anterior. As disciplinas mais técnicas, o professor Evandro, meu colega da universidade, ele trabalha com disciplinas mais técnicas, mas disciplinas de programação, desenvolvimento A, B, C ou D, não é raro você encontrar um aluno em sala de aula que saiba mais do que o professor. Por quê? Porque ele começou a programar com cinco anos, seis, sete, oito, já desenvolve seu site e assim por diante. E essa habilidade é que vai fazer diferença no potencial dele ou não na transformação do mundo. Então, se para ganhar escala a gente precisa de alguma forma levar isso para dentro das nossas universidades para formar profissionais com competências e habilidades necessárias para que você possa transformar o mundo, nós temos de um outro lado um modelo político, administrativo, educacional, da educação superior que nos limita em algumas partes. Mas a gente já viu aqui que existem algumas possibilidades de você poder organizar a sua instituição enquanto processo e não enquanto formação curricular. que são experiências, a gente tem que olhar agora a PUC longitudinal, tem que ver que tipo de impacto isso vai ter sobre a formação dos seus alunos nos próximos cinco, dez, doze anos, por aí. Por isso que é óbvio que as instituições que não são institucionais, que estão mais livres das amarras da legislação, elas são fundamentais também. Talvez não tenha o mesmo impacto que uma instituição de ensino superior teria informando toda a gama todo o grupo de profissionais dentro de uma nova proposta. Mas pelo menos para fazer experiências sobre metodologias, o que funciona, o que não funciona. O que é possível, o que não é possível. Então acho que a gente está numa linha aí tenue e a gente pode ter que fazer alguns experimentos. O fato é, como a gente está independente de MEC ou não MEC ou CAPES, a gente está formando estudantes profissionais que não vão resolver o problema do mundo, a não ser que seja o Pelé que surgiu lá sozinho veio para a campus, achou legal, vou criar uma startup e assim por diante. E dois, a gente não está de fato contribuindo para que ele possa seguir sua vida enquanto profissional, ter seu emprego ou não, ter sua função, seu impacto social. Ah, eu achei estranho, né? Tá. Então eu falei rápido, mas não tão rápido. Tem mais um lá. Bom dia, Adriano. Bom dia. Muito boa a palestra. Obrigado. Eu escutei uma vez falando que a universidade em si, um método como a gente já conhece, vai morrer porque assim, a pessoa tem que ficar quatro, cinco anos, bomba de ano, repete, às vezes para fazer alguma matéria específica. E que a tendência é ser on demand na questão de cursos. então a pessoa começa a ter pequenos cursos mais focado e mais especialista. Você acredita que isso pode ser o futuro e sair daquela grade mesmo que seja totalmente dinâmica, mas uma grade de cinco anos? Eu particularmente acho difícil, difícil. Acho que a gente tem que construir um modelo diferente da grade curricular. Acho que tem que construir porque ela é ineficiente, né? Porque cada um de nós sai especialista em alguma área específica. Eu gosto mais de falar na computação banco de dados do que desenvolvimento web, por exemplo. E sei muito aqui, não sei daquele outro. Beleza. Mas tem algumas instituições como essas aqui que elas trabalham não com as disciplinas... É. Não sei se o nome é esse, mas disciplinas optativas, ou seja, eu tenho um grupo de disciplinas ou um grupo de créditos. Esse é um outro problema, né, pessoal? Triste, porque as pessoas... Eu tenho escutado menos isso, né? Ah, professor, eu vou acabar o curso superior, não vou mais estudar. Pessoal, isso não existe, não te pertence mais, como diria não sei quem. A gente não tem como não estudar mais. A gente tem que estudar o resto da vida. Se a gente vai ter que estudar o resto da vida, eu não vou poder sempre voltar para uma universidade. Já vou para a tua fala lá. Eu tenho que desenvolver competências e habilidades cognitivas para aprender o que eu precisar, quando eu precisar, se eu precisar, onde eu precisar, com quem eu precisar, certo? Então, por isso, mais uma vez, é importante que as universidades desenvolvam competências cognitivas. Eu tenho que aprender a aprender. Tem um cara aí, que eu não vou lembrar o nome agora, que diz o seguinte, o analfabeto do século XXI é aquele cara que não souber aprender e reaprender e aprender e aprender se alguém souber quem é. Eu não sei se é o Morano, não sei. Podem me dizer aí, tá? Bueno, então tem algumas instituições que fazem o quê? Elas têm um grupo de disciplinas que o aluno pode escolher. Só que, assim, algumas fazem isso dentro da sua própria grade curricular. Ou seja, eu tenho que fazer aquelas disciplinas que são da área de ciência da computação. Mas tem algumas instituições que abrem a possibilidade de você fazer um grupo de disciplinas em outros cursos. aí começa a ficar interessante o negócio. Em função daquele interesse que eu tenho por uma área específica. Então vejam que é aquilo que eu falei aqui quando o senhor perguntou, né? A gente tem que criar modelos que atendam a legislação, senão os caras os caras do MEC lá quando vier fazer vão dizer ó, tá errado esse negócio aqui, não pode. Aí cai lá o número de a tua avaliação, daí tu já tem pouco aluno vestibular. Aí tu fica lá com uma avaliação ruim, fica pior ainda, né? Mas então tu atende isso e tenta abrir um pouco essa possibilidade. A questão é e aí vem aquelas variáveis com as quais eu não tenho muito nós não temos muito controle. E que é uma coisa que talvez aqui na campus seja um pouco diferente. Em que medida as pessoas que chegam à universidade e buscam um curso superior estão cientes da responsabilidade que elas têm não somente com a sua carreira mas com a transformação do mundo. Por que que eu falo isso? E o cara que não está consciente disso ele quer fazer rapidinho as disciplinas que ele tem que fazer se puder sempre em grupo e botar o nome dele no trabalho do outro cara que eu... Cadê a Aline? Do outro cara que gosta de fazer o trabalho na pinta bota meu nome aí melhor eu quero me formar e quero vazar dessa universidade logo. Esse cara não tem a consciência da importância de fazer escolher bem uma disciplina... Eu vou pensar no conceito que a gente tem. Escolher bem uma disciplina optativa ele não tem a consciência de fazer uma disciplina optativa num outro curso ou até como ouvinte ele não reconhece a importância de participar de um grupo de pesquisa de um projeto de extensão sabe? Ele está ali para escutar é isso que eu quero não é só culpa dele ele passou 12 anos da vida dele pessoal 12 anos é um tempão gente 4 anos que alguém falou é um outro tempão enorme que eu empenho em ver alguma coisa que daqui a pouco não existe mais uma técnica que não existe mais uma tecnologia que não existe mais um direcionamento teórico que já foi defasado e vencido então o cara não tem essa dimensão então acho que esse também talvez seja papel das instituições chamar o cara como a gente diz no Rio Grande do Sul na chincha você escuta meu nós temos que fazer o nosso trabalho um outro elemento que eu quero trazer aqui não penso que seja a questão agora é com vocês e o professor senta e espera não, não é acho que tem papéis bem instituídos e que eu assumo em função do contexto eu me lembro muito bem não me lembro quem era Evandro é um professor que tu deve ter tido aula com ele também a gente chegava e ele ditava o livro ditava o livro mas eu estou falando de 30 anos atrás ele ditava o livro para a gente copiar e eu odiei esse cara com todas as minhas forças por muito tempo infelizmente ele morreu antes de eu pedir perdão para ele porque naquela época o pessoal não tinha xerox não tinha internet não tinha pdf não tinha um livro para cada um na biblioteca essa é uma outra coisa louca eu falei de biblioteca tá loucura o que o MEC diz eu tenho que ter um livro para cada 5 ou 6 alunos e se toda turma por loucura do mundo vai acabar o mundo resolver ler o livro que tu pediu já não fecha essa conta já não fecha então o diabo quanto deu ali desculpa tá com a mão em cima aí, obrigado porque ele fazia ele copiar mas eu não tinha como recuperar isso então ele tinha mesmo que fazer isso para que eu pudesse pegar e ler de novo o problema em 2018 com os smartphones e 97% da informação digitalizada e 80% da internet informação de ponta é quando eu perpetuo esse negócio eu não dito mais mas uso as lâminas quando teu aluno professor universitário pedir as tuas lâminas para estudar para a prova está tudo errado está tudo errado primeiro, a lâmina não é para ter texto tanto assim e segundo a lâmina ela é um suportezinho é um suportezinho que eu tenho eu tenho outros elementos então acho que essa é uma questão tem também a responsabilização dos estudantes em dizer eu tenho que ter uma formação que me capacite a transformar o mundo eu sou fã 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 de uma dupla chamada Pink Cérebro principalmente quando o cérebro olha para o Pink e diz o seguinte o Pink pergunta o que nós vamos fazer essa noite cérebro ele diz o seguinte nós vamos tentar conquistar o mundo é isso pessoal a gente não pode buscar e nem tentar desenvolver com os nossos estudantes outro sentimento que não seja esse porque não é o tópico porque a gente tem a democratização das tecnologias a gente tem a possibilidade de ter acesso aos insumos teóricos cognitivos não sei não importa o que que a gente precisa onde o cara não fez uma barata andar aqui pessoal controlando o primeiro smartphone aqui sentar duas horas não tem gente fazendo chatbot inteligente aqui aqui a gente vê essas questões acontecendo então a gente não tem outra função a gente não tem outra opção que não seja transformar o mundo e a gente como professor não faz sozinho essa é uma outra questão a universidade pensa que ela é a cara e não precisa por exemplo da iniciativa privada está errado pessoal como está errado pensar que a iniciativa privada vai dar resultado para tudo isso aqui não é poder público são instituições de ensino iniciativa privada que tem que trabalhar juntos para resolver o que? problemas reais eu não fico brabo com o estudante que pergunta professor eu vou usar isso no que? que de repente o cara não sabe mesmo no que que ele vai usar aquele conteúdo específico é ter o papel de contextualizar eu posso falar sobre eu posso criar um contexto em que o cara vai reconhecer puxa está aí vou precisar desse negócio aí mais alguma questão? Sérgio Kuhn UTF-PR do Paraná nós em junho através de um projeto da educação empreendedora do SEBRAE nós visitamos universidades de ponta em Boston Estados Unidos dentre elas o MIT a Olin College a Nordest a UMAS a Babson a Boston University buscando o que tem de inovação de ponta lá para aplicar no Paraná nas universidades e daí a gente percebeu isso foi comum a todos que a universidade ela tem que estar aberta e produzir para as indústrias para as empresas para o mercado o aluno faz TCC tese ou faz dissertação em cima de um problema real que ajuda a sociedade a avançar não é fazer um trabalho e vai para a gaveta me formei e estou indo embora essas universidades todas são pagas são privadas inclusive no MIT um carioca de 42 anos que está lá 21 no MIT ele fala nós gostamos de dinheiro e assim no geral as universidades elas fazem questão de manifestar quem são as grandes empresas parceiras então cada um tem a sua a Nordest insiste que a Siemens é a maior uma é a Johnson & Johnson mas eles têm uma lista e o que eu queria compartilhar conosco que eu sou de universidade pública que realmente a universidade tem que estar aberta e estar em sintonia com o mercado com as empresas com as indústrias para produzir quebrando paradigmas que eles também têm lá e querem quebrar paradigmas mas assim que esse foi uma das principais lições que é a universidade ser útil e necessária para o mercado e para as empresas muito bem obrigado em cima do que o senhor coloca três coisas uma eu vou me esquecer depois mas agora são três que eu queria falar uma é os parques científicos tecnológicos tem sido de forma parcial já vou dizer porquê um espaço privilegiado de desenvolvimento de competências por dois motivos um porque trabalha com empresas do mundo que estão ali resolvendo problemas então beleza é isso uma questão e por outro e porque propiciam aos estudantes uma vivência empreendedora quando eu falo vivência empreendedora eu não estou falando que cada um tem que ter uma empresa não é isso que eu estou falando eu estou falando que a gente não pode sair de uma universidade sem sem a competência de reconhecer um problema de 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 estudar aquele problema de criar soluções e testar soluções e de criar uma solução que pode não gerar um produto para valer pode não gerar uma empresa mas que me possibilitou desenvolver competências de resolução de problemas de criatividade de inovação e assim por diante essa é uma questão só qual é que é o outro lado dos parques científicos tecnológicos que eu estou falando do nosso lá da Universidade do Passo Fundo vocês acham que tem empresa da área de computação tem tem empresa da área de agronomia tem tem empresa da área de medicina veterinária tem de engenharia tem tem empresa de biologia tem alguma empresa trabalhando na área de educação alguma empresa trabalhando na área de psicologia de história por que? não existe nada para resolver nesse grupo então os parques são interessantes nesse sentido entretanto tem que avançar e às vezes é culpa nossa eu acho que nunca ninguém do parque científico e tecnológico de uma instituição que eu conheço estou brincando Charles estou brincando entrou na sala da pedagogia e disse pessoal vamos fazer vamos fazer um hackathon para criar um ecossistema que a campus é isso propício às pessoas se encontrarem isso essa é uma questão a outra questão é os parques são um espaço onde as instituições começam a se abrir e a gente já amadureceu nesse sentido muitas instituições as dizem o seguinte eu não vou abrir para empresas porque eles vão dizer que precisam uma disciplina na computação para desenvolver no API da IBM por exemplo não a gente já amadureceu o suficiente para ter um contratinho dizendo o seguinte nós vamos usar essa tecnologia beleza a gente vai fazer isso mas vocês não podem definir disciplinas do currículo vocês não podem definir já está maduro esse negócio então acho que esse é um elemento importante aí e a outra questão que eu falo que eu chamava atenção do ter uma oportunidade de resolver problemas reais que passa por isso por abertura para as empresas não somente para resolver problemas delas mas problemas reais e segundo para ter dinheiro né pessoal pesquisa não se faz sem dinheiro a gente está aí uns 5 6 anos para cá que a teta da vaca do governo federal ela secou gente quem tem submetido o projeto para agências de fomento sabe ah eu aprovava sempre para tomar o evento aprovava sempre para pesquisa não estou conseguindo aprovar ah submeti para 60 mil reais e veio 20 como é que estou fazendo olha tem que ser aí tu tem que ser criativo para dar conta disso né então as empresas esse movimento ele é saudável se bem trabalhado né mas a grande questão é por que que a prova ela é ineficaz porque ela é um produto ela não é um ela não retrata um processo porque é o seguinte se eu sou o aluno 1 comecei o primeiro dia de aula aqui e para tirar 8 na prova eu só precisei fazer assim porque eu já conhecia coisas e eu sou o aluno 2 e para tirar 6 na prova eu tive que fazer isso aqui ó eu tive que me forçar muito mais para tirar 6 na prova o meu desenvolvimento foi maior que aquele cara então o modelo esse modelo não funciona então a gente tem que criar situações de poder aferir ou acompanhar o desenvolvimento no processo beleza quando eu falo da questão do empreendedorismo resolver problemas reais se as empresas vão te trazer ou não precisa ser a empresa pode ser problemas sociais da prefeitura e assim por diante só que a prefeitura não vai botar dinheiro a empresa vai eu falo de processo de vivência e não de produto pode ser uma porcaria o produto pode não resolver nada pode não importa mas o meu processo de identificar problemas de compor problemas o meu processo de criar soluções testar soluções trabalhar com o erro testar o produto serviço e assim por diante isso é extremamente rico e isso é desenvolver competências e habilidades que é o que a gente precisa porque a parte técnica quando eu precisar eu vou para o YouTube e botei o cara que ganhou o prêmio Nobel da física explicando como é que ele chegou lá ponto é isso e se é para mim escutar alguém na sala de aula que fez mestrado ou doutorado numa área específica beleza pode ser bom falar sobre o coisa a descoberta do prêmio Nobel eu prefiro escutar se é para escutar mesmo o cara vou lá para o YouTube escuto o cara e depois eu vou para a sala de aula e faço alguma coisa diferente por isso que eu não falei nisso agora que as metodologias ativas que não é nada novo pessoal existe há muito tempo muitos de nós a gente já faz de alguma forma elas são fundamentais porque elas criam uma dinâmica naquele momento em que as pessoas estão juntas lembra do Humberto Eco colocar as pessoas juntas e aprender a trabalhar juntas muito bem cria uma dinâmica onde a pessoa vai desenvolver habilidades competências e tem uma tem uma lei do universo que é a seguinte o grupo trabalhando em grupo sempre é melhor do que o indivíduo sempre é melhor do que o indivíduo o processo sempre é mais rico então a gente tem que aprender a trabalhar em grupo eu não sei eu acho o tempo cadê o dá tempo mais um aqui mais um oi bom dia pessoal excelente palestra obrigado eu sou professor de João Pessoa Paraíba de escola técnica então assim a gente sente o que você falou aí nos rostos de alguns alunos aqui alguns estudantes com os olhos arregalados dizendo meu Deus o que eu estou fazendo dentro dessa universidade Jesus Cristo e é um impacto esse questionamento que o senhor faz mas aí a gente vem um outro lado a gente vai buscar eu acho que duas situações primeiro a nossa sociedade ainda eu acho que não deu valor a um negócio chamado educação desde base ensino médio e fundamental eu acho que quando a nossa população pensar e ver que a educação é essencial para a gente evoluir como nação como pessoas eu acho que a universidade um dia vai mudar esse pensamento e outra coisa que eu vejo também esse grande impacto é que a gente esquece de um profissional que no nosso país é um profissional que é massacrado que é o professor não se tem não se tem um questionamento em cima dele não se tem uma visibilidade em cima dele não se tem uma noção eu queria ver uma campus party só com professores mas seria uma ideia excelente porque aqui a gente está trocando ideias a gente está movimentando esse conhecimento e outra coisa também a gente tem que botar na cabeça que a universidade ela é um local de conhecimento essencial ela não precisa deixar de existir mas o ser humano que está lá dentro o professor que está lá dentro que vai fazer essa revolução já está lá dentro então a gente tem que mover hoje esses meninos que estão aqui essas pessoas que estão aqui que vão mudar a universidade lá na frente então assim pra mim eu fico muito tem muita coisa passando na minha cabeça aqui na sua palavra vai desde o questionamento de professores que estão com instabilidade que não estão ligando nem aí pro aluno que tem um doutorado eu falo muito que o professor muito professor de universidade põe um escudo como se fosse o escudo do Capitão América porque ele não sabe tanto como um aluno então ele bota o diploma na frente dele pra se proteger do aluno que sabe mais do que ele então assim são alguns questionamentos que eu tenho a fazer eu concordo professor quero agradecer porque eu lembrei a terceira questão que eu ia falar aqui que é a seguinte o mundo não é justo ponto isso eu já cheguei a essa conclusão embora a gente busque a justiça ele não é justo então por exemplo eu costumo a Milena é minha orientada de mestrado lá e ela não está nessa situação porque ela de fato se dedica ela trabalha no curso o dia inteiro no grupo de pesquisa beleza só que o que a gente sente quando recebe alunos lá na universidade passo fundo ela é uma universidade não é privada ela é sem fins lucrativos é uma filantrópica que é um modelo meio estranho que só nos atrapalha que nos ajuda na verdade mas tudo bem então no mestrado doutorado a gente recebe alunos que não tem condições de se dedicar como a Milena se dedica ao mestrado ou ao doutorado ou ele trabalha 40 horas e tem mais a família ou ele não faz doutorado nem mestrado ponto a mesma coisa os nossos estudantes eles recebem na graduação é diferente de uma situação de muitas federais é o cara que primeiro já passou por um crivo grande para entrar alguns cursos mas o outro ele não necessariamente está trabalhando ele está participando do grupo de pesquisa ele está ali então é uma situação diferente temos as questões do quanto os professores se dão conta de que de que eles tem uma responsabilidade grande de transformação do mundo através dos egressos da instituição e aí entra uma questão que às vezes nem sempre a normatização ela é ela é ruim o dado falava que se você quer fazer alguma mudança não adianta tem os caras que fazem diferente embaixo mas tem que vir de cima o direcionamento daquela mudança tem que vir de cima não dá para ter uma instituição com uma pegada de cultura digital de colaboração de construção de empreendedorismo de criatividade se os gestores não tem nem ideia do que seja esse negócio não dá então tem que vir de cima beleza então por exemplo por que uma instituição ela não pode ela não pode definir áreas prioritárias porque se não sabe o que acontece o cara acaba o doutorado dele volta para a instituição primeiro tem um grande grupo que nunca mais submete a edital nenhum para trazer dinheiro ele esquece que fez doutorado e a outra cada um faz pesquisas na sua área específica mas muito específica ou seja será que se eu focar pessoal é física pura né se eu focar a energia tudo num ponto eu não vou ter mais impacto esse é um elemento então talvez a instituição poderia fazer enquanto isso não acontece e é o que eu falo para alguns estudantes às vezes pelo amor de Deus eu não quero parecer aqui prepotente não é porque às vezes a gente tem que impactar o Milton Santos falava o papel do intelectual e nesse momento por eu estar com o microfone eu estou assumindo um pouco desse papel é impactar se tu não impactou o cara não vale a pena a Amada Tereza Calcutá não gosta do Milton Santos é um geógrafo porreta tem muita coisa no Facebook a Amada Maria Calcutá dizia o seguinte não permita que ninguém passe por você sem se sentir de alguma forma incomodado nem que seja concordando ou discordando não importa tu tem que transformar né então às vezes eu falo não cai muito bem mas é pessoal tu não consegue se dedicar 40 horas o tempo inteiro integral para a tua faculdade para o teu mestrado a universidade não te dá condições de fazer outras atividades ema 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 cada um com seus problemas vamos trabalhar pessoal não adianta acha a situação tu tem que dar conta de aproximar esse negócio tem que dar conta de fazer o teu tempo que é menor ter um resultado maior ainda porque eu não tenho as condições necessárias e as condições necessárias nunca vão chegar quando chegarem já são outras né zona de desenvolvimento proximal lá do bigote já são outras então acho que são alguns elementos que são importantes né são variáveis que influenciam sim mas o tempo urge cara eu não quero entrar na lógica lá do Stephen Hawking que de mil anos que fez a previsão para a vida aqui na terra ainda já deixou para 600 pessoal daqui a pouco meu neto não vai ter terra mais vai acabar a terra porque não vai ter água para beber não vai ter comida ou a gente vai viver num elísimo da vida quem não tem condições fica na terra quem tem condições vai para uma ação espacial ou não sei sabe então a situação não é a ideal claro que não é eu acho que concorrentemente a isso a gente tem que lutar por políticas públicas a gente tem que lutar por modificações no processo no modelo educacional como um todo para que isso seja mais institucional mas temos que dentro dessas possibilidades os espaços nos quais a gente tem gerência que é a nossa sala de aula nossa que é o grupo de pesquisa que é as ações de extensão que são momentos como esse que a gente se encontra discutir trazer para a pauta a questão me parece que os nossos estudantes só estão adormecidos muitos deles se der uma cutucadinha o cara diz é isso mesmo que eu quero vou fazer pesquisa vou fazer extensão vou buscar área acadêmica e assim por diante não era para responder só para trazer o terceiro elemento que eu tinha esquecido mas que eu acho que pode ajudar aqui é isso pessoal muito obrigado mesmo essas lâminas estão disponíveis aqui eu já vou disponibilizar e se quiserem conversar mais eu fico à disposição na campus agradeço de novo a tábua quadrada e o grupo de estudantes que vieram e professores que vieram junto 38 lá e do município e região lá que vieram para campus eu acho que isso também é legal professor sabe de repente o ano que vem fazer uma caravana de professores vai ser tapa na cara toda hora mas as vezes a gente precisa nos tapa na cara para acordar tá bom pessoal muito obrigado